Fala galera beleza hoje estou no vídeo de roblox para gravar no mapa murder mystery junto com o inscrito manda oi para o inscrito aqui ó manda já já estou gravando enviar já estou pronto agora ele já sabe já tá atento que eu já tô gravando o pessoal se vocês querem me adicionar no roblox como amigo pode me adicionar tá pessoal pesquise um opa pode ligar ai ai ele é morder ai 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 morder 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 pessoal morder eu tenho que sobreviver pessoal esse morder vai estar atrás de mim morder é tipo assim se é inocente eu vou ter que sobreviver pessoal daí se eu for quer dizer se eu for inocente eu vou ter que sobreviver se eu for xerife eu vou ter que matar o assassino e se eu for morder vou ter que matar todo mundo sem o detetive perceber eu não quero que acontece que nem eu sou trazer esse pessoal que eu jogo quando sou inocente os caras vão lá e me atira eu não quero que isso aconteça eu vi a morder tem faca facadinha aqui o meu inscrito a ela 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 é ela pessoal eu vou botar uma opa que é o nome do bichinho aqui eu sou medicione como amigo tá daí eu faço um vídeo para gravar jogando com os inscritos meu deus me mataram pessoal eu não era essa é quem aqui meu deus do céu vou dar um corte rapidinho no vídeo daí depois eu já vou voltar pessoal eu voltei o vídeo porque se o meu inscrito o inscrito que tá mandando oi para a galera né ele é muito gentil inscrito meu deus oi oi ele tá mandando gente aí tá mandando ele tá escrevendo aqui no chat do jogo pronto aqui que você aqui que você murder 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 por favor quer ser murder inocente vou ter que sobreviver pessoal agora e aí e aí e aí e isso aqui é o assassino aí tudo aqui tá suspeita pessoal tá correndo atrás de mim aqui né oi gente vai ter a parte 2 tá pessoal então até a próxima pessoal valeu